Tenho a certeza que já não gostas de mim Mas com firmeza sofrer, já sofri Podes passar agora pela minha porta Podes parar de crenças na morte Tu não me digas que já não sente ciúmes Já sempre adorou que aquece o nosso amor Tu não me digas que já não gostas de mim Porque o amor te aborri e até me tens mal Triste ilusão, um dia que partiste Por compaixão, sequer te despediste Podes passar agora pela minha porta Podes passar agora pela minha porta Podes passar agora pela minha porta E tu não me digas que já não sente ciúmes Já sempre adorou que aquece o nosso amor Tu não me digas que já não gostas de mim E tu não me digas que já não sente ciúmes Que o teu amor te aborri e até me tens rancor